Oi pessoal, bem-vindos ao Psique Pontual. Hoje é o nosso 24º episódio da nossa série de Psicofarmacologia de Estal. Hoje a gente vai continuar nosso papo sobre os antidepressivos. Como tem muitas classes, a gente vai dividindo por episódios, senão vai durar mais que uma hora. Então agora a gente vai falar sobre duas classes de medicamentos muito importantes, que são os agonistas parciais e também os duais. Peço humildemente que vocês se inscrevam no canal, dêem um like nesse vídeo e divulguem para os seus colegas. E agora a gente vai falar sobre os APIRs, agonistas parciais e inibidores de recaptação de serotonina. Na verdade, eles só têm um integrante, mas só que a gente vai colocar outras medicações para melhorar a discussão. E da onde que saiu essa ideia? Ele saiu de uma combinação prévia que a gente já tinha antes, que é antidepressivos, tanto seletivos como os duais, com antipsicóticos atípicos, que eram agonistas parciais de 5-HT1A. No caso, a ketiapina e o aripiprazo, principalmente. Os pesquisadores acreditam que o agonismo parcial de 5-HT1A, ele seria uma serotonina artificial e seletivo para os autoreceptores 5-HT1A, somatodendrítico pré-sináptico. E isso faria com que, logo após tomar essa medicação, já haveria dessensibilização desses receptores. E é quase um sinergismo de um efeito que já seria feito com o inibidor do CERT, só que com uma etapa a menos e, por isso, mais rápido. Daí, com mais serotonina na fenda, dessensibilização dos receptores 5-HT1A por duas vias, daí teria mais impulsos nervosos, haveria maior produção de serotonina do outro lado da fenda, e aí a dessensibilização dos neurônios pós-sinápticos, que é o nosso objetivo. E como a gente já dito, esse efeito é muito parecido com a combinação de antidepressivos com antipsicóticos atípicos, mas também de antidepressivos com a buspirona. E tem diferenças? Claro que tem. Com antipsicótico atípico, a gente já sabe. Como ele age em outros receptores, a gente sabe que ele pode produzir outros efeitos benéficos, mas também efeitos colaterais, como a hiperprolactinemia, efeitos extra piramidais, ganho de peso e sedação. E a gente já falou sobre tudo isso no episódio 17. Mas com a buspirona, tem algumas diferenças sutis. A buspirona é um agonista parcial de 5-HT1A mais fraco. Ele ocupa esse receptor por menos tempo, e a ligação dele com esse receptor, ele é mais fraco que a serotonina. Então quando chega esse neurotransmissor na fenda, a buspirona é substituída ou tirada de fora. E a vilazodona, por outro lado, ele é mais forte que a serotonina, então não acontece essa situação. Por isso, a buspirona, ela pode não ser tão interessante em momentos que já haja mais serotonina na fenda, como o uso atual de antidepressivos. Outro ponto interessante, é como eles agem sobre os receptores. Ele ocupa 80% do transportador CERT, e 20% dos receptores 5-HT1A. Já a vilazodona é o contrário, é meio a meio. 50% CERT, 50% 5-HT1A. Isso poderia explicar menor chance de disfunção sexual. Outro ponto que poderia facilitar, é a própria ação do 5-HT1A, que ele aumenta a dopamina, e poderia melhorar a questão do prazer, e do sistema de recompensa. Mas pessoal, isso tudo é teórico. A gente não conseguiu achar o ensaio clínico que mostrasse a maior eficácia dos zappers, ou a maior rapidez de ação, ou menor disfunção sexual, nesses pacientes. E além disso, foi constatado mais efeitos colaterais gastrointestinais, principalmente com o aumento rápido dessa medicação. Então vamos para as imagens. Esse aqui, é a vilazodona. Receptor CERT, e também receptor agonista parcial, que é o tracejado 5-HT1A. E essa imagem, vocês já viram no episódio passado. Mas tem algumas diferenças. Aqui nesse neurônio serotoninérgico, a gente tem alto receptor 5-HT1A, que é em verde, tanto na parte pré-sináptica, quanto na parte pós-sináptica. E como essa substância tem dois receptores, ele vai se ligar tanto nos receptores 5-HT1A, quanto nos transportadores CERT. E aí que está o pulo do gato. Ele já vai fazer essa modificação nos dois receptores. Tanto bloqueando o CERT, e aumentando serotonina na fenda, quanto a dessensibilização dos receptores 5-HT1A, na parte somatodendrítica. E nem tanto assim na parte pós-sináptica. E daí a gente já sabe, aumenta os impostos nervosos, que é o raiozinho aí na figura. Aumenta a serotonina na outra fenda, também por bloqueio do transportador CERT. E aí sim, a gente vai ter a dessensibilização dos receptores pós-sinápticos. Bom, agora a gente vai falar da segunda classe de medicamento dessa aula, que são os inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina, que a gente chama também de dual. Ao juntar o bloqueio de CERT e NAT, que eles funcionam basicamente do mesmo modo, então não vou ficar me prolongando aqui. Os pesquisadores procuraram atingir mais circuitos cerebrais, e ver se o reforço noradrenérgico poderia causar mais remissão e melhora da parte dos sintomas residuais. E por isso, há esse embate. Qual que é melhor? Seletivo ou dual? Um dos indícios que poderia argumentar a favor dos duais é a venlafaxina. Ele é um medicamento que tem mais efeito serotoninérgico em baixas doses e mais efeito noradrenérgico em altas doses. E a gente vê que conforme aumentando essa medicação, melhora a chance de remissão. Então poderia ser um argumento. Outro ponto interessante para os duais, é que eles têm outras indicações além do tratamento de depressão e ansiedade. Ela está bem definida para os quadros de dor crônica ou síndromes dolorosos. E alguns indícios para a melhora de sintomas vasomotores na perimenopausa. E outro efeito muito legal que eles têm é a ação sobre a dopamina no córtex pré-frontal. Mas não é sobre o transportador DAT, senão ele seria chamado de trial. Como vocês lembram, tem pouco DAT no córtex pré-frontal. Como não tem a recaptação, ele pode se difundir para outros neurônios atingindo outras fendas. Se você não lembra direito desse conceito, volta para o episódio 2. E ele só seria interrompido se encontrasse a enzima CONTE ou se pegasse uma carona de recaptação através do transportador NAT. Por isso, se eu utilizasse o inibidor de NAT, deixaria de ter recaptação, aumentaria a difusão da dopamina e o efeito dele sobre o córtex pré-frontal. Então vamos ver as imagens, fica mais fácil. Aqui em cinza é chegando o neurônio no córtex pré-frontal. Daí a gente tem aí de pós-sináptico, tanto o neurônio noradrenérgico que está em roxo, quanto o neurônio dopaminérgico que está em azul. É uma situação fisiológica normal. Daí, se eu utilizasse alguma medicação que inibisse o NAT, aumentaria a dopamina e noradrenalina na fenda, porque não teria recaptação, e aumentaria a difusão dessa substância, saindo até da própria fenda. Mas vamos falar dos 4 medicamentos que a gente tem dos duais. O primeiro é a benlafaxina, e que a gente já até falou. É mais efeito serotoninérgico em dose baixa e mais efeito noradrenérgico em doses altas. Tem boa eficácia, tanto na parte depressiva, quanto na parte da ansiedade. Sendo aí primeira linha praticamente. Entretanto, ela ficou famosa por causa dos efeitos colaterais que ela pode causar, que é náusea, cefaleia e aumento de pressão arterial. E também síndrome de retirada, que é quando a gente está tirando essa medicação, que pode causar alguns sintomas parecidos com gripe, insônia, náusea, tontura e também efeitos somáticos. Principalmente se a gente tirar de uma vez só. Nesse ponto, ela é bem parecida com a paroxetina. Por isso, é preferível utilizar a venlafaxina de liberação prolongada. Aqui no Brasil, todas são. Então, você não precisa ter essa preocupação. Evitar também na população idosa ou nos cardiopatas, por causa desse aumento de pressão arterial. E também, caso você precise parar ou trocar essa medicação, você precisa fazer isso muito, mas muito lentamente. A segunda medicação é a desvenlafaxina. Ele é o metabólico ativo da venlafaxina. Isso depois da transformação no citocromo 2D6. Mas elas não são iguais. Ela apresenta um pouquinho mais de inibição no NAT do que a venlafaxina, mas isso não chega a ultrapassar da inibição do CERT. Por vezes surge essa dúvida, né? Então, qual que é a melhor? Desvenlafaxina ou a venlafaxina? Em relação à eficácia, não dá para saber direito. Por quê? Porque depende muito da interação com outros medicamentos, principalmente os inibidores de 2D6, como fluoxetina, paroxetina, bupropiona, azenapina, risperidona, enfim. Ou também do polimorfismo genético da pessoa, pois muitas vezes pode ter uma alteração do 2D6 dela mesma, sendo aí um metabolizador rápido ou lento. Ela tem como indicação relativa combater os sintomas vasomotores da perimenopausa, como as ondas de calor, sudorese noturna, insônia, etc. A terceira medicação é a duloxetina, que é parecida à molécula, né? Ela continua sendo mais potente para a CERT do que para a Nath. Ele foi um game changer nas medicações, porque ele tirou o conceito que a depressão só causava dor psíquica e não dor física. Eles viram que a duloxetina, ela melhorava tanto a depressão quando não tinha dor, e também nos casos dos pacientes que tinham dor e não tinham depressão. Ele já foi indicado para diversas síndromes dolorosas, como a neuropatia diabética, neuropatia periférica, fibromialgia, osteoartrite, também dores lombares. Porém, a gente vai discutir esse assunto lá para frente. E a quarta medicação, que é a Mil-Nalsuprano. Um dos primeiros doais, mais utilizado aí no Japão, na Europa, nem tanto aqui no Brasil. E ele difere dos demais, porque ele é mais efeito Nath do que efeito CERT. Por isso ele tem um perfil clínico mais diferente, sendo utilizado aí mais nos casos de dor crônica. e, de certa forma, nos sintomas cognitivos. Ele também tem o enantiômero ativo, que é o levominalciprano. Mais atual, tem mais potência ainda sobre o Nath e tende a melhorar bastante os sintomas de fadiga e hipovolição. Mas ambos podem causar efeitos noradrenérgicos, como sudorese e também a hesitação urinária, por causa da ação sobre alfa-1 periférico. Mas é isso, pessoal. Na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre os efeitos antidepressivos específicos, pegando aí alguns receptores diferentes do que a gente já falou. Se você tiver alguma dúvida, pergunta nos comentários, acessa a nossa página no Instagram, que é arroba psique.aula e bons estudos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho